Há muitos anos, até assim, dá até um certo medo de falar, porque a testemunha não estava entre nós. Mas eu estava no escritório do Gerardo Meirelles, e ele me mostrou a gravação que o Belmonte fez solo, que eu não conhecia. E ele contou uma história muito interessante, o Chico Amaral, a gente sabe disso. Tinha um programa, achando Tupi, que a televisão da época era Tupi, tinha um programa do Ayrton e Lolita Rodrigues, que chamava Almoço com as Estrelas, uma coisa assim, não me lembro em detalhe, mas era um programa elitizado. E eles maiaram a música sertaneja, falaram um monte de bobagem da música sertaneja, o Meirelles não lembrou aí. Aí o Meirelles, judicialmente, pediu o direito de resposta, e levou o Belmonte Amaraí para cantar nesse programa. Você sabe disso? Sei. E na época tinha... Você sabe também que tinha disputa de lari lá, não é? É, tinha diversidade sobre isso, né? Tinha. E aí, judicialmente, o Meirelles pediu o direito de resposta, e levou o Belmonte Amaraí para cantar no programa. O povo ficou em pé ouvindo o Belmonte Amaraí. Realmente, sim, infelizmente, não, não, parece que pegou fogo na época da... É, não tem esse material aí. Foi na Brigadeira Luiz Antônio, acho que era, não sei se era Record ou a Band lá, não sei qual delas que tinha esses arquivos, que era Beira da Tuia, que o pai foi com o Belmonte, o próprio Geraldo Meirelles. Mas, infelizmente, nós não temos arquivos deles ainda, porque quando o Belmonte faleceu foi quando veio a TV colorida para o nosso país, aqui para o Brasil, né, em 72. Mas era para ter muita coisa, porque esse lari-larai contra Iêê, a disputa, meu pai ganhou do Roberto, meu pai e o Belmonte ganharam do Roberto com o Erasmo, que eles estavam estourados também. Ah, é? Era uma disputa, era um festival que tinha. Então, meu irmão de mora aí ganhou com essa 2.000 até, porra. Era aquela coisa, uma dupla sertaneja, entre aspas, caipira, entrando no... É, no... Tava meio pequeno, mentira dos caras, né? Aí tinha um negócio, como é que chamava aquele outro programa do... Que tinha o negócio de quebrar o disco? Já, já... Não, peraí, o nome dele era... Que ele tinha um negócio lá, jogava, quebrava, quebrava o livro, que eu não gostava, ele não ouvia gostava, quebrava. É, se não, se não, se foi, se não foi aprovado, quebrava. E o Belmonte chamaram ele e falaram, agora pronto. Cantaram a saudade da minha terra, arrebentou. Peraí que eu vou lembrar o nome dele, é o... Foi o nome do Geraldo Meirelles? Ai, enfim, não me recordo agora. Foi falecido também. E o Belmonte passou, quer dizer, porra, não tinha como, né? Então foi, aconteceu, já é verdade, né? Tem histórias aí. O meu pai contava que lá em, quando em Goiás ainda, ele foi pra querer cantar, não gostava do trabalho. Eu vou falar desse termo, os caras falaram, ah, vocês não trabalham, não, vocês só cantam, né? Mas, certo, é só, vocês pensam que é só flores, né? Não tem os espinhos, não. Aí, o pai foi pra participar de um festival em Jatai, e qual que era o prêmio? Olha pra você ver a situação, gente, em 62, 63, a camisa Volta ao Mundo, ele ganhou a camisa Volta ao Mundo. Era rico, era rico, pra gente rico, né? Era caríssimo, né? A camisa Volta ao Mundo. Era o prêmio? Era o prêmio. E ele ganhou o primeiro lugar, ainda ganhou um programa de rádio na TV, na rádio Jatai. Então, quer dizer, pô, dali que ele foi pra São Paulo, com o Amoroso, depois da gravadora Kiz Amarante, ele voltou embora, foi quando conheceu o Belmonte, e graças a Deus, né? Aconteceu aí, a história tá aí marcada. Aconteceu aí, a história tá aí.